Coé coé rapaziada, eu sou o Felipe e hoje a gente vai conhecer o Aleph Manga, o novo contratado do Goiás, atacante que veio do Volta Redonda e ele que deu uma declaração um pouco estranha, ele falou que espera fazer um grande campeonato para poder sair daqui e ir para um clube grande meio que zoando o Goiás e hoje a gente vai ver essa entrevista e vai conhecer quem é o Aleph Manga Estou feliz em estar aqui e se Deus quiser eu posso fazer um grande campeonato aqui para poder sair daqui para ir para um clube grande e poder ir para fora do país, poder ajudar minha família, ajudar as pessoas que estão me ajudando Para vocês aí que eu estou muito feliz por esse momento que eu estou vivendo, muito feliz por essa camisa maravilhosa muitas pessoas estão falando aí que eu falei que quero sair daqui para um clube grande Estava um pouco nervoso na entrevista, mas Goiás é time grande, eu sei muito bem o quanto pede essa camisa para mim eu sei o quanto é importante vestir essa camisa, então pode ter certeza torcedor que não vai faltar força de vontade e tenho certeza que a gente vai colocar o Goiás onde ele deveria estar que é na Série A Então rapaziada, aposto vocês verem essa entrevista engraçada do Aleph, eu ri bastante agora a gente vai conhecer quem é ele hein, então bora? Estão preparados? Vamos ver aí os melhores momentos do Aleph nesse ano de 2021 Ataca, a gente volta redonda, vamos que vamos Olha o Alephzão aí ó, brabo Eu não sei a idade dele rapaziada, se você sabe Pra me falar que eu realmente não sei E ó, dançando Ficou tão meio parado esses melhores momentos do Aleph aí Ó Ó a bola aqui na direita Boa, rápido, passou bem ali na marcação Tira que tem o resto da jogada né E ó, roubando a bola Um atacante que volta e topou marcar bastante Ele é rápido né Não é tão liso não, mas ele é rápido Ó, ele é rápido Ele passa bem na marcação Atacante rápido Estou mal agora Isso é nesse ano tá gente, então deve ter poucos lances Ó Agora a gente topa a canhota Ele é bastante rápido Nossa Gol cagado tá Esse gol foi cagado Olha aí O barbe da caneta no goleiro aí ó Aleph é uma que craque né gente Olha ó Se der uma bola Puxou pra canhota Golaço Golaço Olha o driblinho de FIFA Estilo CR7 Vem pra caramba Golaço Golaço Conto fulminense né Nossa velho E aí falei que ele não era liso Parei Que isso Aleph e Maga é seleção Não, calma aí Eu falei que o cara não era liso Depois disso aqui Falar que o cara não é liso Olha Canetinha Aí vai vir um goleiro Tami Que isso velho Aleph e Maga é seleção Muito brabo Ó Ele é forte fisicamente também É um jogador alto Ele é alto e rápido né Achei que é as melhores qualidades dele Mas eu falei que não era liso né Parecia um pouco duro Aleph e Maga metem um goleço Você tá doido Nossa Aí ó Lisaço Recebeu uma faltinha aqui DT Toninho Levo amarelo ainda O Maga é muito rápido Ele é rápido sim Ele é rápido e forte Acho que a principal Característica dele é força Ele é difícil de cair Ele já sofreu o pênalti Aí rapaziada Você acha que ele vai ir bem no Goiás Pra ir pra Europa Eu tô achando que tem chance Deu Aleph e Maga ir pra Europa Viu Dele ir bem pelo Goiás Vai receber outro pênalti Sobrou pra ele Caixa gol Outro no fusão Outro no fusão né Eu acho que é o Fluminense Outro no fusão Aleph e Maga é craque Recebeu aqui na esquerda Ele é canhoto né Já deu pra perceber ele é canhoto Outro golaço De novo contra o Fluminense Recebeu na direita Rápido Ele é muito rápido Gol também Pô Isso foi tudo nesse ano Ele tá bem demais Entra na dancinha Tchaque tchaque Igual o giro do Vigor Bem demais Que isso fi A Aleph e Maga é Nove do Goiás Seleção Não sei o senhor Mas tá meio ruim E meio golaço Ele é canhoto De novo no cantinho Gosto Volta arredondaço Bateu bem Pênalti Peral Mas na direita hein Olha No meio A Aleph e Maga não é tão ruim não Achei Achei que eu ia ver coisa pior Tava esperando coisa pior Gol com desvio Beleza Valeu De direita Perno ruim Tá valendo A Aleph e Maga De direita cortou Ele gosta de cortar né Ele tentou cortar pra esquerda Mas sobrou na direita dele E ainda fez o gol A Aleph e Maga Senhoras e senhores Craque demais hein Calma aí Vou terminar esse vídeo aqui Pô Achei que eu ia ver uma Uma coisa pior O Aleph e Maga Tá bem Que isso Achei que eu ia ver um jogador Fraco Mas ele é bom O Aleph e Maga Ele por volta redonda Dez e faixa Meteu um golaço ali A lapuscas Então rapaziada A gente acabou de conhecer o Manga Joga bem Joga bem Pro Goiás Vai chegar aí Vai ser titular Na minha opinião Nem conheço Outro fã que vai ser titular Mas eu gostei do Manga Ele deu uma precipitada Ali na entrevista Mas tá bom A gente só A gente vai ver sem querer Até pediu desculpa Vou deixar o vídeo aí De desculpa E é isso rapaziada Dá o like Se inscreve no canal Tá tendo vídeo toda semana E é isso aí Tamo junto Até a próxima Falou